Fala galera, sou Luiz Lopes e agora aqui mais um lançamento 2024 da Oji Bikes, vem comigo, bora lá! Então galera, estou aqui com a novíssima Oji Float 5.0, a bike 2024 recém-lançada não está nem no site da Oji ainda galera, mas já tem aqui na upgradebikes.com.br ou então aqui na loja física, você pode ver ela pessoalmente também, fica em Canoas, Rio Grande do Sul, essa bike que possui um quadro rebaixado, digamos assim, então aquele quadro que tem esse desenho mais baixo, que é justamente para facilitar subir e descer da bike, então para galera o monte e desmonte da bike quando passa a perna por cima aqui, então facilita, então se você estiver andando na bike e quiser parar a bike você desce mais fácil porque tem esse quadro baixo. muito pensando na mulherada, então seria uma bike praticamente feminina, digamos assim, e também a geometria possui o top tube um pouco mais recuado, então a bike com desenho para mulherada, com o cockpit mais recuado, então aí com foco mais em conforto tá, esse selim que vem na bike é um selim DDK, que é uma marca especializada em selins, além disso o cockpit da bike é o EXD, que é uma marca própria da hoje agora que está vindo nas bikes, com o guidão todo preto reto, 700mm, mas agora os detalhes que chamam a atenção dessa bike aqui, primeiramente grupo Shimano, então é um grupo Shimano de 24 velocidades, com os cubos também são Shimano, é o TX 505, rotores de freio Shimano também de 160mm, cassete de 8 velocidades, aqui com o câmbio traseiro Shimano Tourney TX 800, na frente também um câmbio Shimano Tourney, e o pé de vela Shimano TY301, tá galera? Para a linha 2024 a gente está mandando todas as bikes, pelo menos por enquanto, que é no começo, no lançamento, com o sistema de freio Shimano também, então o freio hidráulico Shimano, essa Float HDS 5.0, com as alavancas EF 505, com o numeral né, do 1 até o 8 ali, para poder rodar sempre com a corrente alinhada, que possui um visor, justamente para você saber exatamente a marcha que está rodando, sem precisar ter a experiência, né, de sentir se está pesado ou leve, ou olhar para a relação, né, está olhando para as marchas para poder saber qual a marcha está, então aqui no visor, para quem não tem tanta experiência com bikes, né, vai facilitar muito para poder controlar a corrente e manter ela sempre alinhada, aumentando a durabilidade de todo o conjunto de relação, beleza? Para essa linha 2024 também a gente está mandando com suspensão, né, com sistema de travamento, esse é um travamento mecânico, tá, e é um sistema de trava que é para você desliga a suspensão, ou seja, deixar ela rígida, quando você pedalar, a força que exercer no pé de vela, ele vai, de vez de funcionar a suspensão, ele vai mandar a bike para frente, tá? Mas, como é uma bike voltada para conforto, é algo que acredito que o pessoal não vai utilizar muito, né, vai querer rodar com a suspensão sempre macia, suave aí, caso pegue algum buraco, ou desça alguma guia, qualquer detalhe assim que force um pouco mais da suspensão, ela vai estar funcionando perfeitamente. Mas, a Oji já decidiu mandar junto com esse upgrade, digamos assim, tá? E do outro lado, um sistema de preload, que é para você pré-ajustar a mola, deixar ela um pouco mais firme, ou então, um pouco mais solta, tá? Então, muda mais no inicial, né, no funcionamento inicial da suspensão, esse outro ajuste aqui. Para as rodas, temos aros Alex Rins, né, que são aros consagrados, fabricado pela Oji, aqui mesmo, né, então, a Oji tem a concessão para poder fabricar o aro da Alex em Manaus, tá? Então, eles fazem aro para muitas bikes da linha, e o pneu que vem nessa bike aqui é o pneu Kenda 29x2.10, um pneu que possui as garras bem próximas também, que vai facilitar na rolagem. Então, é uma bike que ela tende a desenvolver, né, não é uma bike para performance, mas não é uma bike que deve ficar pesada para você rodar na rua, por exemplo, ou então, estradas de terra, beleza? Pode pegar trilha com a bike também, porque ela tem componentes que vão resistir, mas a geometria dela não é uma geometria que favorece você andar rápido numa trilha, tá? Então, vamos ter esse diferencial, é uma geometria com conforto, como eu comentei, tá, galera? Então, dá para rodar numa filha, dá para rodar numa trilha, mas suave, beleza? Para trazer ainda mais segurança para quem está pilotando a bike. Apresentado isso, né, cabeamento também interno, né, na maioria dos cabos, outros passam aqui por cima, então, o cabeamento de freios por dentro do quadro, né, as mangueiras, tem o cabeamento de câmbio aqui, passar por fora, mas ele é inteiro, tá? Não tem poucos pedaços onde o cabo fica exposto, que daí evita que entre sujeira também para o dentro do cabo, beleza? Apresentada a novíssima Audi Float 5.0 2024, e aí, galera, o que vocês acharam? Se gostaram, dá aquele like, se não gostaram também, né, dá um like aí para fortalecer o canal, se inscreve, se não está inscrito ainda, ativa o sininho para ser notificado nos nossos próximos vídeos. E agora, apesar de não ser uma bike com pensamento em performance, nós vamos pesar ela, né, para deixar tudo 100% já esclarecido para a galera que nos acompanha no canal, muito obrigado. Então, galera, agora vamos saber o peso dessa bike aqui. Aí, galera, 14,5kg, então, 14,5kg, bem dentro do esperado. E, galera, o que vocês acharam da bike? Deixa nos comentários, dá aquele like também para fortalecer o canal, se inscreve se não está inscrito ainda, e ativa o sininho para ser notificado no nosso próximo vídeo. Até a próxima, galera! Valeu! E aí, galera, o que vocês acharam?